Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década é uma série de videoaulas sobre matemática temática é o grande terror de muitas pessoas, né? e você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos e essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho é muito conteúdo realmente e essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497 mas com autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo Youtube uma promoção que beira o inacreditável por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui, tá legal? aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável vamos então a nossa aula de demonstração de hoje um excelente estudo a todos continuando o nosso curso completo de matemática estamos estudando aqui as frações nós vimos já a simplificação de frações nós já vimos a comparação de frações então vamos trabalhar agora com as operações envolvendo frações para em seguida nós começarmos a trabalhar com as expressões algébricas propriamente dito vamos então agora tratar da adição com fração para nós sabermos fazer adição com fração primeiramente nós temos que observar duas coisas o primeiro caso é quando as frações possuem o mesmo denominador nesse caso, e é bastante simples quando os denominadores são iguais nós simplesmente devemos conservar o denominador e somar os numeradores então quando os numeradores, os denominadores são iguais é muito simples de resolver por exemplo, na letra A aqui nós temos, resolva 2 quinto mais 1 quinto quanto que dá isso? veja só 2 quinto e 1 quinto o que eles tem em comum? eles tem em comum o mesmo denominador como o denominador os dos dois são iguais os denominadores são iguais eu conservo o denominador que é 5 e somo simplesmente 2 mais 1 dá 3 pronto simples assim 2 mais 1 dá 3 3 quintos conservo o denominador e somo o numerador no exemplo 2 nós temos 2 sétimos 3 sétimos e 1 sétimo como que eu vou resolver isso? simples demais conservo o denominador porque eles são iguais e somo o numerador 2 mais 3 dá 5 5 mais 1 dá 6 pronto, resolvida a questão deu 6 sétimos então veja que é muito simples agora 5 quinze avos 5 quinze avos 2 quinze avos 1 quinze avos 4 quinze avos e 3 quinze avos quanto que dá isso? conserva-se o denominador por quê? porque todos são iguais e soma os numeradores 5 mais 2 dá 7 mais 1 ó aqui esse com esse dá 7 7 mais 1 vai dar 8 então com esse vai dar 8 8 mais 4 vai dar 12 mais 3 vai dar 15 então deu 15 5 mais 2 dá 7 7 mais 1 dá 8 8 mais 4 dá 12 12 mais 3 deu 15 então deu 15 sobre 15 podemos simplificar isso vai dar 1 o outro caso e esse sim é mais complexo e aqui sim eu quero a atenção de vocês no primeiro é muito simples denominadores são iguais conserva-se o denominador e soma agora quando os denominadores são diferentes aí então nós devemos encontrar frações equivalentes de mesmo denominador através do MMC e em seguida nós vamos fazer a soma é claro que não é tão simples assim aqui você vai ter um pouquinho mais de atenção então vamos resolver o primeiro caso eu tenho 1 terço mais 1 quarto observa que aqui eu tenho denominadores diferentes olha o que são iguais aqui são os numeradores quando você está trabalhando com operação com denominador não vai não vai com fração não vai importar né se os numeradores são iguais não o que você vai se importar é se os denominadores são iguais ou são diferentes então para nós resolvermos essa questão a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o denominador aliás o MMC entre eles e isso nós aprendemos no módulo anterior então 3 e 4 vamos calcular então qual é o denominador gente eu vou logo dizer para você quando os números eles são primos entre si para você encontrar o denominador aqui ficou um pouco torto é só você multiplicar um pelo outro né aqui por exemplo entre 4 e 3 esses dois números são primos entre si não existe nenhum número que vai ser vai dividir os dois ao mesmo tempo então aqui ó vai dar por 3 que vai dar 1 aqui vai dar 4 que vai dar por 4 que vai dar 1 4 vezes 3 é 12 tá então quando os números eles são primos entre si o denominador entre eles é exatamente a multiplicação dos dois ou dos três ou dos quatro ou dos tantos quantos tenham então quanto números são primos entre si quem é o denominador entre eles aliás o mínimo múltiplo comum o MMC é a multiplicação entre eles tá então aqui deu 12 então o que nós vamos fazer nós vamos conservar aqui o MMC que foi 12 tá ó então os denominadores são iguais eu estou tentando somar essa fração os denominadores são diferentes o que eu fiz calculei o MMC eu disse pra você que quando os números são primos entre si se você não sabe o que é o número primo entre si no módulo anterior nós estudamos isso então esses números são primos entre si nós podemos simplesmente multiplicar um pelo outro muito bem calculamos então o MMC tá aqui o MMC o MMC entre 3 e 4 é 12 muito bem colocamos o MMC então agora você vai fazer o seguinte ó você vai dividir 12 por esse valor aqui ó 12 então a gente vai dizer como 12 dividido por 3 vai dar quanto? vai dar 4 em seguida esse resultado você vai multiplicar pelo numerador você pega o MMC divide pelo denominador o resultado você multiplica pelo numerador ficando como? 12 dividido por 3 4 4 vezes 1 a resposta é 4 então deu 4 aí mais 12 agora você vai dividir esse 12 pelo próximo denominador 12 dividido por 3 dividido por 4 dá quanto? dá 3 3 vezes 1 dá 3 então aqui ficou 3 agora ficou fácil ó nós vamos conservar então aqui o 12 e vamos somar 4 mais 3 a resposta é 7 então veja que assim então nós resolvemos o primeiro resultado a primeira questão então vamos para a próxima questão ó nós temos aqui 1 oitavo mais 2 quinto mais 3 quarenta avos como resolver uma questão desse tipo? é muito simples primeira coisa você tem que calcular o MMC por quê? porque os denominadores são diferentes como os denominadores são diferentes então nós vamos ter que calcular ó então eu tenho entre 8 5 e 40 vamos calcular então esse MMC vamos lá o menor número que divide um dos 3 é o próprio 2 por quê? porque o 8 é par e 40 também 8 dividido por 2 aqui vai dar 2 o 5 não é divisível então a gente repete o 40 dividido por 2 vai dar 20 agora o menor número que divide um dos 3 é o próprio 2 por quê? porque o 2 é par e também o 20 é par isso nós aprendemos na divisibilidade 2 dividido por 2 dá 1 o 5 não é divisível por 2 então nós vamos repetir aqui vai dar 10 20 dividido por 2 vai dar 10 vamos aqui aumentar então esse traço espero que você esteja gostando dessa aula não esquece de me ajudar aí no canal dando um like no vídeo se você estiver gostando inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se aí você recebe avisos sempre que uma nova aula é publicada e se tiver dúvidas críticas sugestões elogios por gentileza use o campo comentários abaixo do vídeo vamos seguir com a nossa aula agora nós vamos ter o menor número que divide um dos dois vai ser o 2 ainda o 5 aqui já acabou o 5 não é divisível por 2 então a gente repete o 10 dividido por 2 vai dar 5 agora o número que vai dividir vai ser o próprio 5 que vai dar 1 que vai dar 1 então isso aqui eu nem preciso fazer essa conta para saber que isso aqui vai dar 40 por que eu já sei disso eu já sabia disso antes de fazer por que? porque é o seguinte quando nós temos um número em que os outros que é múltiplo dos outros dois então o MMC é o maior número por exemplo o 8 o 40 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 5 então se o 40 é múltiplo de 8 e múltiplo de 5 ele mesmo vai ser o nosso MMC então aqui 40 então vejamos 40 vai ser nós vamos assim nós colocamos aqui então 40 e agora nós fazemos 40 ó dividido por 8 veja que daqui para cá eu digo dividido ó 40 dividido por 8 vai dar 5 aí o resultado eu multiplico pelo de cima 5 vezes 1 dá 5 aí eu coloco aqui ó 5 pronto aí mais faço de novo agora ó 40 eu vou dividir por 5 5 40 dividido por 5 é 8 8 agora eu multiplico pelo de cima 8 vezes 2 dá 16 aí eu venho de novo 40 40 dividido por 40 vai dar 1 1 vezes 3 3 aí eu coloco aqui 3 então isso aqui vai ser igual a quanto aqui vai dar 40 que é o MMC então aqui eu somo 5 mais 16 vai dar 21 21 mais 3 vai dar 24 24 aqui pode acabar se você quiser você pode acabar bem aqui sem problema nenhum mas se você quiser você ainda pode simplificar lembra que nas aulas anteriores nós aprendemos como simplificar então vamos tentar simplificar vamos colocar por 2 ó por 2 vai ser igual 24 por 2 vai dar 12 40 por 2 vai dar 20 nas próximas aulas a partir de agora eu vou simplificar logo pelo maior valor tá bom eu não vou mais fazer assim porque assim vai demorar muito ó por 2 por 2 ainda dá pra simplificar 12 por 2 vai dar 6 20 por 2 ó ainda vai dar ainda ó por 2 que vai dar 10 aqui vai dar por 2 e aqui vai dar por 2 aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5 ou seja você podia ter simplificado logo diretamente por 8 né se você simplificasse por 8 24 por 8 daria 3 e 40 por 8 vai dar 5 a partir da próxima aula nós não vamos a partir da próxima questão nós não vamos mais simplificar nenhum valor assim a não ser que a gente precise desse resultado pra fazer algum cálculo mas nós vamos logo simplificar direto pelo MDC pelo máximo divisor comum se você quiser continuar fazendo assim faz até pegar a prática mas nós aqui não vamos fazer pra ficar mais rápido senão a gente vai demorar muito então tá aí ó o resultado que deu disso aqui foi 24 sobre 3 mas nós simplificamos e ficou 3 quintos tá então a próxima questão 2 terços 5 sétimos e 2 nonos primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o MMC eu vou apagar isso aqui então a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? calcular o MMC então vamos calcular o MMC por que que nós estamos fazendo isso? porque nós estamos fazendo a soma de frações com denominadores diferentes então vamos lá entre o 3 o 7 e o 9 entre o 3 o 7 e o 9 qual é o MMC? então vamos lá 7 aliás 7, 3, 9 o menor número que dividiu dos 3 é o próprio 3 3 dividido por 3 vai dar 1 aqui já acabou 7 não é divisível por 3 então eu repito 9 dividido por 3 vai dar 3 o menor número que dividiu dos 3 é o 3 aqui dá 1 sobra o 7 que vai dar por 7 que vai dar 1 acabou então 3 vezes 3 vai dar 9 9 vezes 7 vai dar 63 então aqui nós vamos colocar vamos colocar aqui a nossa barra maior o 63 e aí nós vamos fazer a divisão 63 dividido por 3 vai dar 21 21 vezes 2 vai dar 42 de novo eu peguei então calculei o MMC agora eu faço a divisão eu pego esse e divido por esse 63 dividido por 3 dá 21 21 vezes 2 vai dar 42 aí mais 63 dividido por 7 vai dar 9 9 vezes 5 vai dar 45 então aqui deu 45 mais 63 dividido por 9 vai dar 7 7 vezes 2 vai dar 14 pronto pronto agora é só você somar e aí você vai ter o resultado 45 vou fazer aqui para ficar mais fácil é claro que você sabe fazer mas vamos fazer aqui para ficar tudo bonitinho então 5 com mais 2 vai dar 7 7 com mais 4 vai dar 11 vai 1 aqui deu o que? aqui deu 8 com 1 dá 9 com 1 dá 10 então deu 101 101 e 63 então 101 e 63 não existe nenhum número que possa ser divisível entre si então essa aqui foi a resposta então assim nós aprendemos a fazer a adição de fração com denominadores diferentes se você não entendeu não se preocupe porque nós já temos muitos exemplos na frente e você vai se acostumar com isso na próxima aula nós vamos estudar a subtração de frações e você vai ver que é praticamente a mesma coisa um abraço e até lá que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática nessa parceria que temos com o colega Manuel Jair lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio são 1071 videoaulas baseadas no método Ágora que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jair um método inédito no Brasil com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática um curso desses completo com suporte a dúvidas certificado normalmente custa bem caro nosso preço normal desse curso para acesso vitalício às 1071 videoaulas é de 497 reais mas conversei com o professor Jair e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável por que? para alcançar o maior número de pessoas para que mais pessoas possam aprender perder o medo da matemática e aprender de verdade e esse preço é de 37,99 não é mensalidade pessoal é um pagamento único você paga uma única vez 37,99 e tem acesso vitalício ao curso todas as informações lista das 1071 videoaulas como fazer a inscrição como é o acesso garantias de acesso tudo detalhado é só acessar esse endereço mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor mais uma vez muito obrigado por terem me acompanhado até aqui por terem assistido o vídeo até o final não esqueça de se inscrever no canal ao se inscrever vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas sugestões críticas elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso compartilhe e indique através das redes sociais de vocês quanto mais compartilhamentos comentários visualizações mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu mais uma vez muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática e aí e aí Obrigado.